E nós já estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E é claro, você pode participar. É só ligar 61-3799-5478-5479 ou 5481. O telefone direto do MDS para dúvidas sobre este assunto que estamos tratando aqui é 3433-8841. E o nosso e-mail, anote aí, tele arroba mds.gov.br. Agora, nós vamos saber sobre a Rede Nacional de Instituições de Ensino Superior e Capacitação de Educação Permanente do SUAS. Continua conosco, José Cruz, desde o primeiro bloco aqui, hoje você está reinando no nosso programa. Ele é o coordenador geral da gestão do trabalho do SUAS. E agora, é a nossa convidada, Ana Maria de Oliveira, que é a coordenadora geral de formação da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, aqui também do MDS. Seja bem-vinda, Ana Maria, é um prazer recebê-la. Obrigada, é um prazer. Deixa eu aproveitar, lembrar que você ainda pode participar. Mais uma vez, o telefone é 3799-5478-5479-5481 ou então pelo nosso endereço eletrônico tele arroba mds.gov.br. É o último bloco, você ainda tem chance de participar e tirar as suas dúvidas. Nós vamos falar agora sobre uma coisa muito interessante, José. Como é que vai ser feita essa chamada pública para essas instituições do ensino superior? Então, Adriana, essa é uma outra iniciativa muito importante para todo esse processo, que a gente vem discutindo desde o primeiro bloco. Desde o dia 13 de junho, foi publicada no Diário Oficial da União a chamada pública das instituições de ensino superior para compor, para fazer, para a gente termos no âmbito nacional, uma rede nacional de capacitação e educação permanente para o sistema único da assistência social. Essa é uma estratégia importante, né? Porque historicamente na área da assistência social, esse processo formativo, ele foi se dando de forma meio que dispersa, sem uma coordenação, sem uma direção no âmbito nacional, enfim, né? Processos formativos organizados de acordo com os municípios, né? Enfim, nos processos de conferência havia várias deliberações para que a gente pudesse organizar, né? O Programa Nacional de Capacitação, para que a gente pudesse ter uma rede nacional. Então, são várias deliberações nas várias, nas oito conferências já realizadas no âmbito da assistência social. Portanto, essa é uma iniciativa muito importante do Ministério, né? Nós queremos dar unidade nacional no processo de formação. Então, nós queremos compor uma rede, uma rede de instituição de ensino superior, e isso com vários, né? Isso por trás dessa iniciativa tem várias estratégias. E objetivos? Objetivos. Quais são eles? Então, primeiro, é dar unidade nacional, né? No processo de formação dos trabalhadores. Estreitar a parceria com as instituições de ensino superior, vejam, né? Nas instituições, nas universidades, nós temos formadores de opiniões, né? Então, é importante pautarmos, discutirmos, né? Induzirmos, né? As universidades, as instituições de ensino superior a participar desse processo. Nós estamos inovando, nós estamos contribuindo e potencializando o sistema protetivo brasileiro, né? Portanto, nós temos nas instituições de ensino superior importantes estudos, pesquisas, dissertações de mestrado, teses de doutorado, que pautam a assistência social e que não são disseminadas para o sistema. Esses conteúdos não são tragos, né? Não são disseminados para o sistema, para os trabalhadores da área, da assistência social. E vice-versa. Nós temos uma riqueza no âmbito dos municípios de produção de conhecimento. Experiências. Experiências vivenciadas no cotidiano desse trabalhador e que não são sistematizadas, não são disseminadas para o sistema único da assistência social. Então, essa estratégia era extremamente importante. Por quê? A partir do momento que há uma instituição de ensino superior que vai capacitar, que vai qualificar esse trabalhador, ela também vai certificá-lo, né? Vai ser o momento desse trabalhador poder sistematizar a sua prática profissional. É isso que nós queremos. Nós queremos práticas democráticas, participativas. Veja, ainda há na área da assistência social práticas tuteladoras, práticas que culpabilizam a família, né? Por ela ser pobre, né? Por alguma violação de direito. Práticas que ainda são práticas clientelistas. Nós queremos romper com práticas clientelistas, existencialistas, ainda presentes, preconceituosas, ainda presentes na área da assistência social. Portanto, pautar a discussão do direito. Veja, nós temos também trabalhadores na área da assistência social que não conhecem o conteúdo específico da área da assistência social, né? E que então, que requer, né? Aí participar e passar por cursos de introdução, de nivelamento de conteúdos, cursos de atualização, cursos de aperfeiçoamento, especialização na área. E vamos, ousamos, inclusive, chegar em mestrado profissional na área da assistência social. Então, essa iniciativa da rede, ela é importante. Ela tem esses vários objetivos, né? Que estão aí colocados. Ana Maria, bom dia. Obrigada por ter vindo. Eu acho importante também, você vê, a gente viu toda a parte de atendimento ao público. Mas, para essas, existem requisitos, por exemplo, para que instituições sejam credenciadas para exercê-lo? Sim. Existem pré-requisitos e critérios que foram amplamente discutidos internamente dentro do Ministério. A SAGE, a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação e a SNAS, né? A Secretaria Nacional de Assistência Social, coordenaram esse processo de discussão desses critérios. Chamamos parceiros, professores que estão atuando, que têm interface com o tema, já têm discutido há muito tempo, já são parceiros também do próprio MDS. Chamamos para discutir como seria esse processo de definição de critérios. A partir daí, a primeira questão colocada, evidentemente, foi utilizar já os referenciais já colocados pelo próprio MEC, Ministério da Educação. Então, o MEC, ele já tem já uma prática reguladora e normatizadora através dos seus órgãos e das suas secretarias. Então, nós temos a CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal do Nível Superior, e temos um Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, os Sinais, que já concedem diretrizes reguladoras para que instituições de ensino possam atuar com qualidade. Pensando, então, em como justamente utilizar essas instituições que já são avaliadas pelo MEC, nós utilizaremos, então, no termo, no edital de chamada pública, os critérios estabelecidos pelo MEC, que são ser credenciada há pelo menos quatro anos, a instituição de ensino tem que ser credenciada pelo MEC, e já ter sido avaliada pelo MEC e obter bons índices de avaliação, como o índice geral de cursos, acima de três, e o conselho preliminar de cursos, principalmente naqueles cursos em que as instituições de ensino ofertem cursos relacionados à assistência social e que estejam também nas grandes áreas de conhecimento, como ciências humanas, ciências sociais e da Terra. Então, essas grandes áreas do conhecimento definidas pela CAPES também vão ser priorizadas para que essas instituições de ensino superior sejam avaliadas. Além disso, só para concluir, há uma relação que a gente quis trazer para o nosso contato direto, que é o fato dessas instituições de ensino exercerem atividades de extensão nas áreas das políticas sociais. Atividades de extensão, aí nós entendemos como desenvolvimento de estudos, pesquisas. Ana Maria, só um minutinho que nós estamos com um probleminha no seu microfone, eu já volto a falar com você enquanto o pessoal troca. Deixa eu aproveitar aqui, José. Deixa eu só voltar a perguntar para você aqui. A gente falou dessa rede nacional, ela está falando de toda essa estrutura que vai acontecer, todo esse movimento para que isso realmente funcione. Existe uma expectativa de vocês em relação a número de participantes? Então, o nosso grande objetivo é ampliar o leque de possibilidades de instituições de ensino superior, credenciadas pelo MDS, integrantes dessa rede nacional de capacitação e educação permanente do Sistema Único de Assistência Social. Esse é o nosso grande objetivo. O nosso edital não é um edital excludente, ele é um edital que possibilita a inserção das instituições de ensino superior. Nós queremos ampliar o leque de instituições de ensino superior com expertise, pautando o debate e a discussão na área da assistência social. Esse é o nosso grande desafio que está colocado. Hoje, e lembrando, hoje, de acordo com o edital que está publicado, hoje é o último dia para que as instituições de ensino superior possam se credenciar, enviando o seu termo de adesão via o sistema online que está disponível na nossa página do MDS. Hoje é um dia importante. Hoje é um dia muito importante para... Ana Maria, peço desculpa, programa ao vivo é assim mesmo, a bateria também acaba, como acaba a nossa no final do dia. Tudo bem. Mas vamos concluir o seu pensamento, então. Sim, eu já tinha falado das áreas, das grandes áreas, que a gente utilizou, então, as grandes áreas definidas pela CAPES e vamos, então, priorizar as instituições de ensino que ofertem cursos nessas três grandes áreas do conhecimento, certo? A partir daí, concluindo, então, nós vamos aproveitar justamente todo o conhecimento que é desenvolvido por essas instituições de ensino e, principalmente, em cursos e programas de extensão, atividades de extensão em geral, que são tanto cursos, estudos, pesquisas, seminários, encontros nacionais que elas realizem, que estejam relacionadas ao tema das políticas sociais. Então, tem várias instituições, por exemplo, a UNB aqui desenvolve um grande estudo sobre população de rua. Temos a Universidade da Bahia, que tem pesquisas de extensão na área de combate ao crack, que é um tema nacional aí, que nós estamos... Muito sério, o governo vem trabalhando. O governo vem se empenhando numa grande prevenção e combate ao uso do crack. E nós temos, então, essa é uma política da área e que precisa de estudos justamente para... E precisa do apoio da parceria das instituições de ensino. Então, essa rede vem nesse sentido. Criar uma grande rede de instituições de ensino que pensem sobre as políticas sociais, nos ajudem a elaborar, melhorar, para que possam, consequentemente, gerar na ponta uma atuação mais eficaz. Ana Maria, volto eu a pensar, né? Como é que faz para você operacionalizar isso em rede nacional? Sim. Principalmente a partir da parceria com os entes federados. Então, nós precisamos... O MDS coordena o processo, credencia as instituições de ensino, justamente para que a gente tenha ali instituições com qualidade, com seriedade, que a gente possa, juntos, produzir um processo bem sério e transparente. E, evidentemente, todo esse processo é para incluir as instituições de ensino, trazer para juntos de nós instituições que queiram desenvolver esse processo de produção de conhecimento e oferta dos cursos. Então, o MDS credencia as instituições, através dos entes federados, vão, então, utilizar essas instituições credenciadas nos seus processos administrativos, por exemplo, licitatórios. As instituições credenciadas na rede deverão ser essas credenciadas pelo MDS, certo? Então, os estados irão desenvolver lá os seus processos licitatórios e, obrigatoriamente, para a oferta dos cursos do Capacita Suas, terão que ser essas instituições de ensino credenciadas. Então, me explica, José, como é que vai ser essa ligação entre os estados? Como é que eles vão conseguir ter acesso a essa rede nacional? Então, primeiro que a rede nacional, né? A rede sendo nacional, estados, municípios, nós do governo federal, enfim, todos os entes federados poderão utilizar dessa rede, né? Nós queremos dar unidade, nós queremos dar unidade no processo formativo, essa é uma iniciativa importante. Veja que isso também não é uma novidade, né? Os estados, os municípios e nós já desenvolvemos várias parcerias, né? Com instituições de ensino superior. Compor a rede, é lógico que é uma novidade, né? Por quê? Elas já vão passar por uma análise da sua capacidade técnica, da expertise que ela tem em processo formativo. Então, por isso que é importante, né? Os estados e os municípios vão poder utilizar dessa rede, né? Lançar mão dessas instituições de ensino superior que compõem essa rede. Porque isso facilita arar a sua vida no seu processo formativo, né? Ou seja, no processo de licitação pública, né? Dos estados, dos municípios, do governo do Distrito Federal, para executar qualquer tipo de formação, estudo, pesquisa, né? Como a Ana disse, o capacitações é obrigatório a utilização desta rede, né? Porque uma coisa converge com a outra, desde o primeiro bloco a gente já vem falando disso, né? Então, essa é a estratégia muito importante, né? De você ter a rede e essa rede está disponível para que estados, municípios, o Distrito Federal e o Ministério do Desenvolvimento Social possam utilizar essa rede. Nós estamos falando de uma coisa importante, né? Nós vamos instituir um comitê, né? Com participação, inclusive, dos gestores municipais, dos gestores dos governos estaduais, que participam e integram esse comitê, que farão análise da capacidade técnica dessas instituições de ensino superior. Então, elas já vão ter passado por um crivo aí, né? Nesse processo de instituição da rede. Então, isso facilitará muito a vida dos governos estaduais e dos municípios, e nossa, né? Para todas as nossas frentes, né? Junto com as instituições de ensino superior. O edital fica aberto a qualquer momento? Os estados podem participar? Sim. Encerra hoje a primeira etapa, né? Até porque nós temos que instituir uma rede, de ter a rede instituída para que os estados e o governo do Distrito Federal possam iniciar o seu processo aí para a execução do capacitações no segundo semestre. Mas o edital, ele está disponível, ele se mantém aberto, né? E as instituições de ensino, elas podem, neste processo, ir aderindo à rede, né? E de seis em seis meses, conforme está colocado no edital, esse comitê, que vai ser instituído por uma portaria ministerial, né? Essa semana, essa portaria vai ser publicada. Esse comitê, ele vai, então, de seis em seis meses, credenciando as instituições que forem nos enviando, então, manifestando o seu interesse de participar dessa rede. E também de descredenciamento de algumas instituições que, por acaso, descumprem em algumas responsabilidades, ou a pedido das próprias instituições de ensino superior, né? Então, portanto, nós vamos ter esse comitê com essa função extremamente importante. E a cada momento, a cada dia, as universidades podem, né? Se manifestar o seu interesse de participar, de integrar, de compor essa rede. Ana Maria, é importante a gente pensar nisso. A experiência do IES nesse processo de capacitação pode ajudar os suas nesse momento? Você acha que... Sim. Principalmente pelo fato das instituições de ensino superior terem já essa experiência na produção do conhecimento. E muitos deles, muitas instituições, tanto na área da assistência social especificamente, quanto nas políticas sociais em geral, essa experiência pode nos trazer justamente uma gama de conhecimento para que a gente possa aperfeiçoar os nossos processos de oferta das políticas públicas. Então, com isso, a gente quer justamente essa experiência das instituições nesse processo e essa composição da rede para ampliar esse leque. Quanto mais instituições de ensino tiverem envolvidas nesse processo, com mais qualidade a gente vai poder discutir as políticas públicas. E existe um prazo para que elas estabeleçam essa conexão? Então, as instituições de ensino, como o José falou, a gente, primeiro eu queria só informar melhor, como hoje é o último dia, gostaria de informar o endereço eletrônico. www.mds.gov.sage Nesse endereço, lá tem um link de acesso ao edital de chamada pública e ao termo de adesão. É preciso eu fazer uma pequena correção, porque a princípio o termo de adesão seria enviado, assinado eletronicamente. Enviado e assinado em PDF. Agora não, a EF simplificou o processo no sentido justamente de melhorar a nossa relação com as instituições de ensino, nós criamos já um sistema em que todas as informações são enviadas pelo sistema. Então, as instituições de ensino, é preciso isso ficar claro, que o termo de adesão já está no próprio sistema, é um sistema o termo. Então, as instituições de ensino vão enviar, hoje está terminando, dia 2 de julho, o primeiro, a primeira etapa desse credenciamento das instituições de ensino. Nós vamos divulgar e imediatamente após a divulgação desse processo, nós vamos dar continuidade, vamos deixar aberto o processo de credenciamento das instituições de ensino. Por quê? Porque nós vamos realizar um aditivo no edital de chamada pública que está publicado lá no nosso site. É preciso que isso fique claro para todos, porque o processo, como ele justamente quer incluir, ele não será encerrado, ele ficará permanente, mas para isso é preciso a gente fazer um aditivo ao edital. Vamos só repetir o site, qual é? www.mds.gov.br.sage E agora vamos para a parte final da teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nesse momento, nós vamos responder as perguntas mandadas por você que nos acompanharam. Ao meu lado, José Cruz, coordenador geral da gestão do trabalho no SUAS, e Simônia Albuquerque, diretora de gestão do SUAS. Então, vamos lá, né? A primeira pergunta vem de Maria de Lourdes Lobo Ramos, da Bahia. Ela diz que assim, ela diz, o que falta para o governo federal reconhecer a importância dos trabalhadores do SUAS, tal qual reconhecem os que atuam na educação e saúde. O trabalho na assistência social precisa de mais recursos, precisa de fundo próprio que funcione a semelhança do Fundeb. Simônia. Bem, tudo bem, Lourdinha? Um abraço para você. Lourdinha sabe muito bem o esforço que o sistema vem fazendo para reconhecer os trabalhadores do SUAS. Primeiro, dizer que a lei orgânica da assistência social é uma lei de 93, né? E essa lei, ela foi mudada ano passado, ela foi incluída artigos dentro dela, que dentro dos artigos colocados está o artigo que a gente vem tocando ele aqui, que é o artigo 6º E, que diz que os trabalhadores da assistência social podem ser pagos com o cofinanciamento federal. Terminou a luta da área? Não, terminou a luta da área. Com certeza, e Lourdinha sabe disso. Para a gente atingir aí o patamar que atingiu a educação, é preciso que a gente discuta um modelo de financiamento para a área da assistência social. Exatamente porque a educação, Adriana, ela tem vinculação de recursos na Constituição. Então, esses recursos são vinculados à LDB, a lei de diretrizes e base é uma lei que ela diz o montante de recursos que a educação deve gastar com os trabalhadores, que é igual da assistência social. 60% dos recursos da área da educação podem ser gastos com os profissionais. A diferença, como eu disse para você, Adriana, é esta. é que a área da educação, ela tem vinculação constitucional. O que significa isso? Está dito na Constituição que 25% dos recursos da educação, 25% dos recursos da União, dos Estados e dos Municípios, devem ser gastos com a educação. Isso ainda falta para a assistência social. É mais um passo. É mais um passo. A Simone ainda continua dirigindo uma outra pergunta para você, aliás, a Lurdinha, perdão, a Lourdes, né? Maria de Lourdes, ela é presidente do Coegemas, é isso? Da Bahia. Da Bahia. Ela diz assim, hoje a Bahia comemora a sua independência, portanto, estamos em festa. Mas gostaria de informar que o município de Lauro de Freitas já realizou dois concursos públicos para trabalhadores do SUAS. Pois é, Lurdinha, eu sei, a gente citou aqui no primeiro bloco, né? Você deve ter visto que municípios como Lauro de Freitas, Belo Horizonte, municípios como Maracanau, no Ceará, enfim, como vários outros municípios realizaram seus concursos públicos. Isso é muito importante, né, Adriana? A gente já comentou bastante aqui. É importante porque a nossa área é uma área que ela é considerada como uma área efêmera. Olha que palavra. É como se fosse uma coisa passageira. Como se a gente, quando a gente acabar com a pobreza e a miséria, se acaba com a área da assistência social. Isso não é verdade, não porque eu queira, mas porque estudos mostram que quanto mais civilizada uma sociedade, mais forte é a sua rede de proteção. E considerar que a assistência social é uma política importante, que todos nós podemos precisar dela um dia, que ela deve estar disponível para os momentos que nós precisarmos da assistência social, Esse reconhecimento se dá principalmente quando organiza esta área em governos estaduais, municipais e no governo federal. Por isso que o concurso é importante. Ele dá uma tranquilidade e ele dá uma visão de continuidade da oferta do serviço. O Ministério também vai fazer o concurso dele, viu, Adriana? Espero que todos os profissionais participem. Vai ser um concurso importante, o nosso querido Ministério, né? Querido por mim, mas querido pelo Brasil inteiro. Olha, então aproveitando a ideia dos concursos aqui, José, essa pergunta é para você, ela vem da Cátia, de Campo dos Gortacazes, no Rio de Janeiro. Ela diz assim, o que fazer com equipes já contratadas pelo município que não são concursadas? Eu quero agradecer aí a intervenção da Cátia. Tive a honra e o prazer de estar aí em Campos com vocês, participando de vários debates. Eu queria, Adriana, também aproveitar a pergunta da Cátia aqui, apresentar a vocês, gestores, trabalhadores, nosso kit da gestão do trabalho. Um dos livros importantes que compõem esse kit, inclusive, hoje para nós, bastante precioso, né? Porque quem que contribuiu com o processo formativo nos deixou há pouco tempo, a professora Egli Muniz, é orientações para o processo seletivo na área da assistência social. Tem um passo a passo orientando a vocês, gestores, né? No processo de seleção dos trabalhadores da área da assistência social. Isso é extremamente importante. Agora, Cátia, olha só. Ninguém vai, de uma hora para outra, mandar embora os trabalhadores que hoje integram as equipes. Não é assim, né? Nós temos que fazer um planejamento na área. As coisas não mudam de um dia para o outro. Nós temos que ir ao conselho municipal, nós temos que fazer esse debate, nós temos que fazer um planejamento, organizar. Este ano não tem mais, não vamos ter mais tempo de fazer concurso público. Nós estamos no processo eleitoral, já se iniciando a partir do dia 7. Portanto, não vai ser possível, né? Toda a orientação que o Ministério veio dando até os dias de hoje era de dar transparência no processo de seleção na área da assistência social. Nós sabemos que, historicamente, o que nós temos hoje na área da assistência social, gente? Nós temos profissionais, colegas, assistentes sociais sendo contratados por pregão. Veja, né? Por menor preço para a área da assistência social. Nós temos trabalhadores contratados por empresas. O censo, suas, tem nos revelado, né? A estas várias situações. Por isso que é importante a área da gestão do trabalho, né? De fazer essa verificação, de fazer essa leitura do censo, das informações, do cadastro dos trabalhadores. Nós temos um card, suas, ou a juca. Cadastro, ele é extremamente importante. Por isso, os gestores vão retroalimentando esse cadastro, essas informações. Então, elas são precisas para nós tomarmos decisão. Por isso que a secretária Lurdinha tem aí chamado a atenção, o que fazer. Enfim, nós temos que aprimorar, primeiro, os nossos instrumentos, as nossas ferramentas, para que a gente possa, de fato, tomar as melhores decisões no âmbito do governo federal, junto com os governos estaduais e junto com os municípios. Porque todas essas tomadas de decisões, né? De tudo que nós estamos dizendo aqui, desde o primeiro bloco até neste último, foram tomadas decisões conjuntas, coletivas, na nossa comissão intergestora de tripartite, onde participam o Congemas, o Fonseias e o Ministério do Desenvolvimento Social. Então, portanto, eu queria apresentar a vocês esse livro, né? Que, para nós, hoje, ele é fundamental para a orientação, para o processo seletivo na área da ciência social. Deixa eu me apressar aqui, porque senão a gente não vai conseguir. Bom dia, eu sou Adriano Borges, assistente social do município de Votuporanga, no interior de São Paulo. Minha dúvida é quanto à utilização dos recursos financeiros transferidos pelo Fundo Nacional de Assistência Social aos fundos municipais de assistência social para o pagamento no porcentual autorizado, ou seja, 60% de recursos humanos do órgão gestor da assistência social. No caso, técnicos, profissionais que compõem as equipes desses órgãos. Os recursos podem ser utilizados nesse tipo de despesa? Então, o recurso do artigo 6º é, trata-se das equipes de referência que organizam e ofertam serviço. Adriano, queria te cumprimentar e agradecer essa deixa dessa pergunta. Os trabalhadores que compõem a gestão do órgão gestor das secretarias municipais não podem ser contabilizados com o recurso do governo federal. Todo o acúmulo de discussão, de debate, de decisões e o que a lei nos diz são para as equipes de referência. São aquelas constituídas por servidores públicos efetivos que compõem as equipes de referência. Então, a NOB-RH vai nos dizer muito bem que equipes são essas e onde elas devem estar, nos CRAS, nos CRES, nos serviços de acolhimento institucional, as equipes que executam o serviço volante na área da assistência social. Então, portanto, são para essas equipes. É para que nós tenhamos na execução e na organização dos serviços, trabalhadores concursados, efetivos, de referência para atendimento da família e dos indivíduos em todo o território nacional. Simone, queria que você fizesse as suas considerações finais, nosso tempo está acabando. Bem, eu quero, na verdade, agradecer muito, agradecer aos estados, agradecer aos municípios, mas, principalmente, agradecer aos trabalhadores, porque todos os resultados conquistados por nós, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, resultados como diminuição da extrema pobreza, a gente já diminuiu a extrema pobreza, nós não temos mais 16 milhões de famílias em situação de extrema pobreza, que foram localizadas, Adriana, por equipes que estão debaixo do viaduto, por equipes que estão nas favelas do Brasil inteiro, por equipes que viajam 18 dias de barco para ir e 18 dias de barco para voltar, com equipes que estão procurando famílias em situação de isolamento territorial e social. É por causa do compromisso ético e político dos profissionais nessa área que o Brasil tem conquistado os resultados que ele vem conquistando. A nossa área da gestão do trabalho é uma área específica e exclusiva para reconhecer e valorizar esses trabalhadores. Em nome do nosso Ministério, muito, muito, muito obrigada. José? Também quero agradecer, agradecer a todos os trabalhadores, gestores, conselheiros que nos acompanham nessa teleconferência, uma conferência bastante importante para o Sistema Único de Assistência Social, para que a gente possa, de fato, ressignificar a oferta dos serviços e dos benefícios socioassistenciais em todo o país. Eu quero agradecer a diretora Simona Buquerque, que conduz a nossa coordenação no âmbito do Ministério, e agradecer também a todas as equipes que compõem a gestão do trabalho, seja elas nos governos estaduais, no governo do Distrito Federal, no âmbito dos municípios, e também a minha equipe da gestão do trabalho no âmbito do Ministério. Queria agradecer a você, Adriana, pela simpatidade, enfim, pela condução dessa teleconferência. Obrigado. E eu vou aproveitar toda essa empolgação e agradecer a toda a equipe que esteve aqui no nosso programa de hoje. Foi realmente muito bom, as informações foram muito importantes. E lembrando que as perguntas que não foram respondidas aqui no programa de hoje, porque realmente não deu tempo, serão em breve por e-mail. A teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está chegando ao fim. E o MDS agradece a sua participação e a parceria com a NBR. Mais informações você encontra no site www.mds.gov.br. É sempre muito bom estar com você. Um ótimo dia para todos e até mais! Tchau! 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 Tchau!